I was lost in a city dream and I was at home again beside this dream Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo. Hoje venho finalmente partilhar com vocês, antes de mais desculpem a minha ausência, mas tenho dormido tão mal por causa desta barrigona que acabo por passar o dia muito cansada e sem vontade de gravar, mas hoje o que me motivou para vir aqui para já, estamos no quarto da Madalena, não sei se vocês conseguem perceber, está aqui já uma casinha que é um amor, que eu já mostrei antes no Instastories e também deste lado tenho a caminha para a Madalena. Não, de interessante já pedimos aqui papel de parede, acho que ficou super querido, alterámos o papel de parede e agora aquilo que eu venho mostrar-vos hoje é então um haul de roupa de bebê. Também me perguntei no Instastories se vocês queriam ou se não, porque eu não quero que de repente o meu canal fique só de bebê, não é isso que eu quero, não é isso que vai acontecer, mas é uma fase porque basicamente eu aqui através do canal no YouTube sinto que estou super próxima de vocês e que posso partilhar convosco todas as minhas etapas da minha vida e pronto, eu acho que vocês estão a gostar. Por isso é que eu hoje trago este haul de bebê, vou-vos mostrar algumas roupas, eu não consigo mostrar todas porque senão nós não saímos daqui, mas basicamente estas são as roupas para os primeiros meses da Madalena para pelo menos os primeiros 3 meses, tenho aqui muita coisa mesmo e por isso se mais no ar, se vocês gostam deste tipo de vídeos não sabem não, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e por isso agora sim vamos lá começar. Eu vou começar pelo primeiro conjunto de todos que eu comprei assim que soube, que estava à espera do bebê pai com sei lá, 8 semanas, ainda nem sequer sabia se era rapaz, se era rapariga e eu comprei este conjunto na Natura Pura, sim Natura Pura, esta é a parte de cima, é assim, esta é a parte de cima e esta é a parte de baixo, assim com estes pezinhos eu adorava para vocês conseguissem perceber como é que ele fica mas imaginem só, uma coisinha destas assim pronto, é assim que fica e depois tem também um gorrinho a condizer, cá está ele a Natura Pura é uma loja que eu gosto imenso, tem algodão orgânico, é um bocadinho cara não posso negar, achei um bocadinho caro, mas eu acho que compensa o preço e cheira tudo tão bem e é algodão 100% orgânico, portanto eu acho que é um bom investimento e devo confessar que para a primeira peça de roupa, a primeira peça não, para o primeiro conjunto acho que muito crítico, porque tanto dava para rapaz como para rapariga e eu adorei esta malha assim, os pormenores todos vejam só, os pormenores dos pezinhos assim aqui, é mais a condizer não se aguenta e pronto, eu espero que esta seja a primeira roupa que a Madalena vai usar na maternidade eu acho muito querida interessante estou a pôr tudo assim aqui também porque começo a entrar naquela fase em que vou ter que lavar a roupa toda da Madalena não sei se vocês sabem, mas temos que lavar a roupa dos bebés antes deles vestirem e a Madalena como está quase a nascer eu estou de 32 semanas, faço no domingo 33 semanas portanto hoje, domingo, 33 semanas é o que eu tenho depois, assim que eu soube que era rapariga até puse uma fotografia no Instagram, aliás, acho que foi o Gui que fez um Insta Stories deu numa loja em Campo de Orico, que é a Potalco que se calhar queria dizer os preços, mais ou menos mas não é muito parado este conjunto da Natura Pura, acho que me ficou por mais ou menos 100€ estas três peças acho que foi à volta de 100€ este próximo conjunto também foi à volta de 100€ mas não se assustem com os preços, porque as coisas do bebê são caras e pronto, é daquelas coisas que é inevitável nós queremos comprar tudo e são as primeiras pecinhas de roupa, portanto, eu acho querido então, o próximo conjunto, como eu vos estava a dizer o Gui até chegou a partilhar no Insta Story, eu acho eu em Campo de Orico a escrever roupas eu aqui já sabia que era rapariga então foi a primeira coisa que eu comprei cor de rosa para a minha pequenina e vejam só, foi este vestido cor de rosinha com dois lacinhos, um de cada lado este é da Potalco eu não sei o preço individual de cada coisa mas sei que à volta quanto é que ficou, mais ou menos e estas peças todas não sei o que é que está a passar comigo mas estou a arfar muito mas pronto, num total este conjunto que eu vos estou a mostrar agora também da Potalco ficou à volta de 100, 110 euros veio com este, veio não eu escolhi depois esta camisa para pôr por baixo do vestido fica depois assim com as golinhas aqui a ver, se estão a ver fica assim fica assim com as golinhas depois a ver se estão a perceber sai por baixo e depois para ficar tudo a condizer trouxe também este casaquinho assim foca este casaquinho com estes laçarotes aqui à frente e outro aqui atrás e ainda estas botinhas fofíssimas pronto, estas botinhas também fazem parte do conjunto e por ser um recém-nascido eu optei por também comprar um escolange apesar dela nascer no final de maio eu tenho medo que ela tenha frio depois logo se vê se tiver calor não se põe os escolanges se tiver frio põe-se os escolanges então trouxe também este par de colanges portanto, este conjunto com os colanges botinhas casaco camisa e isto tudo ficou à volta de 110 euros acho uma coisa que a maior parte das pessoas também me disse para eu fazer foi comprar conjuntos que é para bater as coisas todas umas com as outras portanto porque senão às tantas temos tipo uma parte de cima que não diz que a parte de baixo nada bate certo por isso eu fiz questão de comprar algumas coisas a maior parte das coisas que eu comprei é tudo conjuntos o próximo conjunto foi a minha mãe que ofereceu à Madalena no Natal que é muito, muito querido é um coeiro porque é super prático para recém-nascidos então ele é muito comprido e atrás atrás não por dentro vem logo com um body mas eu não eu acho que isto é tudo junto mesmo portanto ele abre assim vamos ver e assim fica e assim ai que tu gaga e de frente fica assim eu acho que isto é muito querido e super prático para recém-nascidos estas são as bolinhas também muito querido todos os promenores e depois a minha mãe ofereceu com umas mainhas destas assim a condizer que também são super queridas o bom destes coeiros é que duram imenso tempo eu acho porque ela vai crescendo aqui dentro e como é muito comprido dá durante algum tempo espero eu este preço eu não sei porque foi a minha mãe que me deu mas deve rondar quase tudo com os mesmos preços que eu mencionei há bocado cada conjunto ah entretanto também na Natura Pura comprei este gorrinho que eu achei muito querido comprei nos chaltos foi para aí 10€ agora eu vou passar a outros conjuntinhos eu acho que não sei eu não vou dizer os preços de tudo aliás minha mãe tira vou tirar as etiquetas para pormos isto para lavar ainda antes de ontem mas pronto este conjuntinho que eu também trouxe da Chico é tão mas tão querido tem estes promenores isto é tudo em lacinhos estão a ver e assim um vestidinho com um tapa fraldas pronto eu acho que isto também é prático é mais para a altura do verão já comprei isto mesmo para 3 meses para ela estar mais à vontade aqui dentro para se mexer eu vou-vos mostrar os meus conjuntos preferidos porque se eu vou as 3 roupas todas nós nunca mais temos aqui agora isto que eu vos vou mostrar é da Zara a Zara também tem coisas para pequeninos muito giras isto eu recebi no Natal também acho que foi a minha mãe que me deu é um conjunto cor de rosa esta é a parte de baixo e esta é a parte de cima é assim um tom rosa velho e pronto é da Zara para 1 a 3 meses um outro conjunto que eu amei foi este também da Chico que é assim tipo jardineiras isto acho que é para quando ela for um bocadinho maior já é mesmo para 3 meses lá para setembro outubro ela já usa este bem esta é a parte de cima isto é de duas peças isto é da Chico acho que é ainda da nova coleção ainda não já é da nova coleção e tem estes dois lacerotes aqui em formato jardineiras tem um botãozinho aqui atrás achei um amorzinho e não resisti obviamente um outro conjunto que eu adorei foi este da We Double a We Double é uma marca de roupa que eu não conhecia mas é uma marca de roupa portuguesa e aparentemente tem também muito sucesso internacionalmente este é um conjunto com duas peças também tem esta camisa eu já tinha mostrado este em Insta Stories eu acho tem a roupa muito muito querida também é 100% orgânico o algodão e estas são as golas eu adoro as golas acho que dá um para o menor tão querido pronto este é um dos meus conjuntos preferidos também entretanto também ainda da We Double recebi este não sei o que se chama Baby Grow eu chamo-lhe Baby Grow e isto é ótimo porque acho que é super prático os que abrem assim aqui em baixo porque para trocar fraldas é do melhor que há então é assim este tom cor-de-rosa clarinho eu tenho quase tudo cor-de-rosa há quem acha que há quem diga ah eu não quero cor-de-rosa eu não condeno para as filhas dos outros para as mães de raparigas que dizem que não querem as filhas todas de cor-de-rosa mas eu quero aproveitar ao máximo que tenho uma menina para vestir toda de cor-de-rosa porque eu adoro cor-de-rosa adoro meninas e quero cor-de-rosa para a minha filha mas ainda assim tem aqui várias coisas em azul esta também é da We Double que é um amor é este este fofo não sei como é que isto se chama e aqui tem uns unicórnios muito queridos depois a cor-de-lízer com aquele conjuntinho tem este casaco cor azul bebê este eu já vos tinha mostrado não me quero estar a repetir quero-vos mostrar coisas novas este eu trouxe muito recentemente por isso vocês vão ter bebês em breve olha este ainda estão com etiqueta a minha mãe não os tirou vejam só quem aguenta esse oi ele é verde e branco um verde-água assim oi esse um verde-água as risquinhas é muito muito querido não é? é impossível não gostar este vestido custa 34,99€ ele é da Chico é a coisa mais querida de sempre então eu trouxe este e ainda ah calma isto é isto com o tapa-fraldas o tapa-fraldas também está incluído no vestido a outra coisa que eu trouxe foi a versão cor-de-rosa pois está claro estes vestidos até foi o Gui que viu na loja e disse oh meu Deus são super queridos temos que levar pronto esta é a versão cor-de-rosa exatamente igual tem também o tapa-fraldas em cor-de-rosa estamos a ver ah estou-me esquecido desta parte muito importante trouxemos o casaquinho verde-menta a condizer com o vestido olha só pois ela vai estar aqui dentro assim fofinha ainda nem acredito que é mesmo verdade acho que só vou acreditar que é mesmo verdade quando a vi isto na câmera não parece que é da mesma cor mas isto é exatamente a mesma cor eu não trouxe nenhum casaco cor-de-rosa porque como vocês já viram eu tenho aí outros casaquinhos também a condizer portanto não há necessidade também estamos a comprar tudo e mais alguma coisa depois aquilo que eu também queria mostrar é o que a minha amiga Alice a nossa Alice ofereceu à Madalena foi este não sei como isto se chama mas isto é tipo uma parte de cima e uma parte de baixo e é todo fashion todo entrelaçado não vai ver o padrão é muito giro muito querido e vai dar para o verão também esta é assim a parte de baixo isto é da loja é uma loja em Campo do Rico também acho que se chama Patinhos ao pé do jardim da parada são coisas muito queridas amigalice muito obrigada eu gostei muito deste conjuntinho depois também trouxe mais um vestido muito querido da Chico este é branco assim tem uns promenores também estão a ver nas golas em verde menta também a condizer com aquele casaco este vestido também foi 34 euros e 99 um ótimo preço outra coisa que toda a gente me aconselhou muito a comprar e que toda a gente me estava a dizer que eu tinha poucos eram bodys para pôr por baixo da roupa porque eu não sabia que os bebés recém-nascidos portanto que os bebés do modo geral usam sempre uma coisinha por baixo das roupas por isso eu trouxe este que acho que é super difícil de encontrar já sabem este é da Chico porque é que este é super difícil de encontrar porque este é perfeito para usar com aqueles vestidinhos que eu vos mostrei de mangakawa e estes bodys de mangakawa acho que estão sempre jogutados mas ainda consegui trazer estes dois eles custam 5 euros cada portanto 10 euros cada dois eu trouxe então e depois trouxe os bodys normais que têm manguinhas e também umas calças é lá para o caso de ser preciso depois trouxe também da Chico este baby grow que diz mama loves me milk Chico e o Gui também tem o que diz pai este custa 20 euros da 9,99 tem muitos bodys muitos baby grows eu não consigo mostrar-vos tudo portanto nunca mais saímos daqui mas vou-vos mostrar por exemplo este também é da Chico isto está dentro de tudo do saco da Chico que tem assim um patinho porque os primeiros meses ela vai precisa estar confortável está sempre a comer e a dormir trouxe este também cor de rosinha com uns folhinhos tenho também este mais uma espécie de jardineiras também mentiras da Chico acho que estes são os que dão mais jeito de vestir são os que se vestem assim à frente estes que eu estou a mostrar agora é quase tudo da Chico estou mexendo no saco da Chico eu comprei confesso muita coisa também no próprio continente porque eles têm estes bodys que dão imenso jeito para os bebês vestirem nos primeiros tempos porque é impossível combater estes preços eu comprei estes bodys tipo estava em promoção no continente para aí 5 euros 3 bodys eu peguei uma promoção então trouxe este estes todos tipo assim play with me este com o ursinho e dizem que os melhores são os que abrem à frente porque acabam de ser mais práticos então trouxe estes play with me stars bem como veem trouxe-me as minhas imensas bodys eu acho que os bodys não têm muita graça estar a mostrar mas estão a ver tenho aqui estes bodys todos olhem este também muito querido tem um elefantezinho no natal uma tia minha também me deu estas almofadinhas que estou pedindo estas toalhas eu achei tão queridas eu acho que elas são da Zara Home são mesmo da Zara Home são assim estas toalhinhas que estão sem projeito vejam só tipo o rebordo estão a ver tipo é muito querido e depois mais uma cor de rosa e branca estão a ver e ainda uma mantinha cor de rosa que dá sem projeito é que também acho que é da Zara Home para pôr ou no ovinho ou na alcofa ou no berço pois eu posso pôr já assim aqui no berço porque não está muito bem posto para entrar aqui só porque este quarto dela tem muita luz natural depois comprei estes sapatinhos pirosos cor de rosa pronto para os primeiros espaços dela por isso vamos ver no cadáver é um fato de banho é um fato de banho é o primeiro fato de banho da Madalena que é da marca Nanai Nanai sim e aqui dentro temos então o fato de banho que é a coisa mais crida de sempre não dá para resistir isto é a parte da frente e esta é a parte de trás eu pedi isto no tamanho para vocês perceberem melhor vamos ver isto é o tamanho para um ano porque ela no próximo ano é que vai vestir isto este ano é impossível não é? ela não vai fazer verão vai fazer praia como as crianças normais porque vai ser muito pequenina e pronto por isso este fica para o próximo ano tenho mesmo imensos baby grows e bodys por baixo se eu não estiver muito infusiva é porque está-me a gostar imenso de respirar mas eu estou cá estou super feliz estou super contente com esta nova etapa da minha vida deixa eu usar este casaco meu amor estou super feliz com esta nova etapa já tenho papel de parede estou morta para acabar o quarto da Madalena também vou fazer eu vou fazendo vídeos a partilhar esta esta fase do quarto da Madalena eu gosto imenso deste papel de parede acho que ficou super querido também cor de rosa por isso malta falta-me ainda fazer a mala da maternidade deixem nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre a maternidade como é que eu tenho sentido agora no último trimestre porque eu já entrei no último trimestre digam-me se vocês querem mais vídeos assim se tem mais vídeos saudades de vlogs de tutoriais o que é que vocês querem ver nas próximas semanas que é para me facilitar também um bocado a vida tenho alguns vídeos que tenho pensado que quero muito gravar para vocês por isso digam-me o que é que vocês mais gostam de ver e o que é que vocês querem ver para vos trazer aqui para o canal e pronto por hoje é tudo eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo já sabem não esqueçam de fazer like subscrever o canal e vemos-nos no próximo vídeo beijinhos beijinhos A CIDADE NO BRASIL